Olá, pessoal! Bem-vindo à aula de exercícios de Matemática D. Essa é a aula 10, referente às relações entre as funções trigonométricas. Continuamos aí na nossa longa jornada de trigonometria, professora Raquel. E, como é de praxe, eu preciso avisar você que se você não assistiu a aula teórica, você precisa ir lá assistir antes de vir ver os exercícios, óbvio, como sempre, né? Então, sem mais delongos, vamos lá! Os exercícios de hoje, eles não são tão imediatos, assim, eu diria, como alguns dos exercícios que a gente já fez. Porque as relações trigonométricas, elas começam a ser um conteúdo mais específico. Então, vocês não vão ver, por exemplo, questões do Enem hoje, que ele já é famoso por ter tantas questões generalistas, né? Conforme a gente já falou várias vezes pra vocês. Hoje, são de vários vestibulares diferentes por aí. Mas vocês vão ver que envolve muita manipulação algébrica. e tem que conhecer as identidades, tipo, pra bater o olho e perceber o que que tá acontecendo, sabe? Então, se você não acha que o que a gente tá fazendo aqui é imediato, talvez seja o caso de você revisar, tipo, praticar as relações trigonométricas, colar por aí nas paredes, treinar um pouco mais, porque demanda um tempo mesmo, sabe? Um tempo de adaptação até que isso se torne natural. Mas, não tem nada a se temer também. Vamos lá? Então, essa questão número 1, ela vem da FGV, no Rio de Janeiro. E ele pede a função trigonométrica que é equivalente a essa fração. Então, a primeira coisa, se eu tenho uma fração com várias funções, eu tenho outras funções aqui embaixo, a primeira coisa que eu penso é que eu vou ter que, em algum momento dessa história, cancelar termos. Só que, para cancelar termos uma fração, é interessante que, nesse caso aqui, eu tenho quatro relações trigonométricas diferentes, seria de meu interesse ter menos variáveis diferentes nessa fração. Só que, se você olha aqui, secante e cosecante podem ser escritos em função de seno e cosseno, correto? Secante era em função do cosseno e cosecante em função do seno. Então, eu vou substituir essas relações trigonométricas que eu deixei já escrito ali no canto para a gente. Então, eu vou ter no numerador 1 sobre cosseno x, mais seno x, correto? Eu tenho uma soma, então, eu vou somar essas duas frações. Então, o denominador dessa soma vai ser cosseno de x, meu Deus, cosseno de x. E aí, esse cara aqui já está com o cosseno, então, copio de cima. Esse cara aqui tem 1 embaixo, eu vou multiplicar por cosseno, em cima e embaixo. E aí, vai aparecer em cima, cosseno x, seno x. Ok. Agora, eu vou para o denominador, então, eu vou colocar em roxo aqui. Então, agora, eu tenho 1 sobre seno x, mais cosseno x. Mesma coisa, eu vou somar essa soma. Somar essa soma é complicado. Aqui, no seno, eu já tenho 1. Nesse lado de cá, está sobre 1. Vou multiplicar por seno em cima e embaixo e somar. Então, agora, eu tenho o numerador e o denominador. Só que o que acontece? Esses caras aqui, veja que eles são iguais em cima e embaixo. Correto? Assim. É exatamente a mesma fração que estava ali. Agora, percebam que dividir uma fração por outra é pegar a primeira, copiar a primeira, na verdade. Hum, será que eu consigo pegar aqui? Esse trabalho de preguiçoso sempre no... Olha, deu certo! Eu ia falar já coisas erradas. Aqui, eu tenho a primeira... O primeiro termo e o segundo termo, eu inverto. 1 mais seno x, cosseno x. Vou cancelar os termos iguais aqui. E aí, sobrou seno de x sobre cosseno de x. Esse cara aqui, vocês já conhecem, certo? É a definição de tangente de x. Então, essa resposta aqui é a letra E. Perfeito? Então, vamos para o próximo exercício, sem perder mais tempo. Exercício 2 vem da UFG, de Goiás, obviamente, porque é UFG. E a gente tem, novamente, uma fração de relações trigonométricas e ele pede para a gente simplificar. Mesma coisa que o anterior, veja que eu tenho tangente de A, tangente de B, não conheço A nem B, então são termos diferentes. Só que, cotangente de A e cotangente de B podem ser escritos em função de tangente de A e tangente de B. Então, o que eu vou fazer é manter o numerador. Então, eu tenho aqui tangente de A, tangente B, e eu vou substituir no denominador. Então, eu sei que cotangente de A é 1 sobre tangente de A e cotangente de B é 1 sobre tangente de B. Agora, eu somo esses termos aqui e vejo o que acontece. Então, em cima continua tangente de A e tangente de B e, embaixo, o mínimo múltiplo comum é tangente de A vezes tangente de B. Lembra que, para tirar o mínimo múltiplo comum de frações que têm relações, que têm funções em cima e embaixo, a gente, geralmente, multiplica os dois que estão embaixo, né? A gente vê a forma mais fácil de que apareça um múltiplo do primeiro carro e um múltiplo do segundo carro. É a divisão de mínimo múltiplo comum, né? Então, no primeiro caso, eu já tenho tangente de A, falta tangente de B, e no segundo caso, eu já tenho tangente de B, falta tangente de A. Mesma coisa que antes, eu tenho uma divisão de duas frações, mantenho a primeira, que, nesse caso, é uma soma, e divido o segundo, invertendo a fração. Tangente de A, tangente de B, sobre tangente de A, tangente de A vezes tangente de B. Mas veja, vezes não, mais. Mas veja que esse cara aqui é o mesmo que esse cara que apareceu embaixo, portanto, sobrou tangente de A vezes tangente de B. E tangente de A vezes tangente de B é a nossa letra A. Perfeito? Bom, eu não sei se foi imediato ou não, mas vocês já estão começando a ver um padrão, certo? Então, eu tenho várias funções trigonométricas diferentes, e eu uso as relações trigonométricas para que apareçam menos relações diferentes possíveis, para que eu consiga começar a cancelar as coisas. Então, tem uma certa manipulação envolvida, mas, assim, prática, e conhecer muito bem as relações trigonométricas, né? Para a nossa aula aqui, eu já deixei escrito aqui no canto, para que a gente não perca muito tempo, porque a gente tem um intervalo muito limitado. Contudo, para vocês, não vai estar escrito na hora da prova, então, vale a pena aí sair colando pela casa, pegar um papel, escrever e colocar em vários lugares aí, essas razões trigonométricas para que as coisas fiquem mais rápidas, ok? Então, seguindo. Agora, a gente vai pular para o exercício 4, porque o exercício 3, ele é, na verdade, na minha visão, o exercício mais difícil dessa lista, então, eu deixei no final, a gente vai com calma, ok? Então, o exercício 4, novamente, um quociente entre funções trigonométricas. Então, eu tenho aqui que, eu tenho cosseno, eu tenho tangente e eu tenho cotangente, bom, e secante também, óbvio. Só que, cotangente e secante, eu consigo colocar em função de tangente e cosseno, que são as funções que estão em cima, certo? Então, eu vou manipular as de baixo para aparecer as que estão em cima. Então, aqui eu tenho cosseno x, tangente x, e embaixo, já substituo aqui, então, cotangente é 1 sobre tangente, e secante é 1 sobre cosseno. Então, aqui está multiplicando, é só juntar o que está embaixo, agora eu vou ter uma divisão entre esse termo de cima por essa fração de baixo, dividir uma fração é inverter a fração de baixo. Então, em cima continua, cosseno mais tangente, e embaixo ficou, é, ficou, cosseno, Então, veja que, novamente, eu tenho um quociente de funções trigonométricas, dessa vez, cotangente e secante podem ser escritos em função de cosseno e tangente, que são na parte de cima, então, eu vou substituir e ver o que acontece. Simplesmente assim. Só que, o que acontece? Eu sei que tangente de x é seno sobre cosseno, correto? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir esses caras do denominador para aparecer cosseno e tangente, e depois eu consigo achar tangente em função de seno e cosseno, mas veja que ele me deu seno. E aí, vocês vão se lembrar que a relação principal dessa aula era a relação fundamental, que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Só que se seno vale 4 quintos, então, 4 quintos ao quadrado é 16 e 25 avos, mais o cosseno, que eu não sei quem é, isso tem que dar 1. Então, isso implica que o cosseno é 1 menos 16 sobre 25, mas 1 é 25 sobre 25, certo? Então, vai ser 25 menos 16, isso daqui dá 9, 25 avos, o que implica que o cosseno de x, raiz de cima, raiz de baixo, vai ser mais ou menos 3 quintos. Só que veja a informação que ele nos dá, x pertence ao primeiro quadrante. Então, se x pertence ao primeiro quadrante, isso significa que os valores de cosseno são positivos, certo? Porque lembrem aqui do nosso círculo trigonométrico. Então, esse eixo aqui era o eixo dos cossenos, esse eixo aqui era o eixo dos senos. Essa foi a última aula da professora Yuri, certo? Então, no primeiro quadrante, que é esse daqui, os valores de cosseno, veja, para qualquer ponto aqui no quadrante, todos positivos. Então, o cosseno tem que ser positivo, isso implica que o cosseno de x vale 3 quintos. Mas se o seno de x vale 4 quintos e o cosseno de x vale 3 quintos, isso implica que a tangente de x, que é seno sobre cosseno, é 4 quintos dividido por 3 quintos. Dividir por uma fração, multiplicar pelo inverso dela. Então, corto aqui, corto aqui, sobrou 4 terços. Essa é a tangente. Mas agora, lembre-se que os outros termos que ficaram aqui nessa brincadeira são todos em função de tangente e do cosseno, correto? Então, eu sei que cotangente de x é o inverso dessa tangente, que deu 4 terços, então, cotangente vale 3 quartos. Analogamente, secante de x é o inverso de 3 quintos, logo, 5 terços. Então, vamos ver quem é A. Então, A é cosseno de x mais tangente de x. Então, A é cosseno de x, que vale 3 quintos, mais tangente de x. 3 quintos mais 4 terços. E embaixo, eu tenho cotangente vezes secante. Então, 3 quartos vezes 5 terços. Então, aqui embaixo, veja, eu já vou cancelar esse daqui com esse daqui. E em cima, eu preciso somar, certo? Então, eu vou somar em cima, o mínimo múltiplo comum é 15. Em 15 é 5 vezes 3, tem que multiplicar por 3 o que está em cima. E 3 vezes 5, tem que multiplicar por 5 o que está em cima. E embaixo, sobrou 4 quintos. Então, eu estou dividindo essa soma por 4 quintos, é multiplicar por 5 quartos. Na verdade, eu estou falando já o inverso. Estou dividindo por 5 quartos, é a mesma coisa que multiplicar por 4 quintos. Só que quanto que vale essa soma? Vale 29 sobre 15. Então, esse cara aqui vai dar... 80 mais 9, 176, 116 sobre 75. And that's all, folks. Perfeito? Então, vamos seguir, porque sem perder mais tempo, a aula é longa. Nós estamos no exercício 5, então, da IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais. Novamente, vocês estão vendo, vocês estão vendo esse padrão? Que é sempre o quociente, eu tenho que simplificar as coisas? É isso, depois de um tempo, você vai se acostumando, sabe? Não parece muito imediato no começo, mas você vai sempre vendo que, conforme você conhece as identidades, conhece o que está aparecendo aqui, você vai reconhecendo o que tem que fazer. Então, eu tenho uma secante, secante eu posso substituir por cosseno, tenho uma secante, posso substituir por seno. E vamos ver o que acontece. Então, secante é 1 sobre cosseno, menos cosseno. Então, esse cara aqui é a mesma coisa de eu escrever cosseno no denominador, o 1 já está ok, aqui eu tenho que multiplicar por cosseno, então, vai ficar cosseno ao quadrado. E, por outro lado, quem está aí embaixo é 1 sobre seno x, que é a cosecante, menos seno. Mesma coisa, eu vou subtrair os dois, mínimo múltiplo comum é seno, então, fica 1 no canto de cá, seno ao quadrado de x no canto de cá. Então, aí, agora eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado de x, só que veja que a nossa relação fundamental, a principal dessa aula, era seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, veja que cosseno ao quadrado de x, se eu passo esse cara para o lado de cá, então, eu vou ficar com seno ao quadrado de x, vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, perfeito? Que é esse cara aqui. Então, isso daqui vai ser igual a seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado, sobre cosseno, só cosseno. E embaixo, mesma coisa, se eu pego e passo para o lado de lá o seno, vai ficar que cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado. Então, esse cara aqui é cosseno ao quadrado de x sobre seno. Eu vou ter que dividir os dois, mantenho a primeira fração, inverto a segunda, seno x, cosseno ao quadrado de x. Então, isso daqui deu seno ao cubo de x sobre cosseno ao cubo de x. Veja que isso é exatamente a mesma coisa, quando eu tenho uma fração que está elevada à mesma potência, posso tirar essa potência aí para fora, esse cara que apareceu é a nossa querida tangente de x, então, essa tangente de x está elevada ao cubo. Logo, a nossa resposta correta é a letra C. Partindo agora para o exercício 6, nesse exercício 6, novamente, eu tenho ali várias frações, eu vou ter que simplificar isso. não tenho aí aquelas outras funções auxiliares, secântico, secântico, tangente, agora é tudo em função de seno e cosseno, mas elas não estão em uma fração só, elas estão separadas. Então, a primeira coisa que você faz é somar todas elas. O mínimo múltiplo comum, veja que eu tenho cosseno, e eu tenho 1 seno x, 1 mais seno x, então, o mínimo múltiplo comum será 1 mais seno x vezes cosseno x. Então, esse primeiro termo aqui já tem 1 mais seno x, preciso multiplicar por cosseno de x. Esse termo aqui tem o cosseno de x, preciso multiplicar por 1 mais seno de x, que é exatamente o que está em cima, então, fica elevado ao quadrado, e esse daqui também, analogamente, multiplicado por 1 mais seno x. Só que, cuidado aqui, que esse não é o mais, esse é o menos. Primeira vez que fiz o exercício, eu errei, mas, enfim, vamos lá. Então, eu tenho, vou expandir ali o que está em cima, né, que tem um quadrado ali, vai me ajudar a ver melhor. Então, eu tenho o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos o último parêntese. Isso tudo está sobre 1 mais seno x vezes cosseno x. E aí, as coisas começam a ficar divertidas, porque, veja aqui, se eu pego um cosseno ao quadrado x e um seno ao quadrado x, eles estão somando, né, então, tem cosseno ao quadrado x, mais seno ao quadrado x. Esses dois caras juntos dão 1, então, eu posso tirar esses dois e substituir eles por 1. Então, fica esse 1 aqui, mais esse 1 aqui. Então, esse cara aqui já foi, esse cara aqui já foi. Agora, eu estou tirando esse. Olha só, eu tenho 2 seno x menos seno x. Sobrou só mais seno x. E sobrou o menos 1 aqui. Esse menos 1, eu vou tirar de um desses dois que estão aqui, eu vou só cortar esse 1 fora. Então, ficou 1 mais seno x em cima. Embaixo, 1 mais seno x vezes cosseno x. E olha aí, cortei em cima e embaixo, 1 sobre cosseno. E 1 sobre cosseno, a gente sabe que é cosecante. Brincadeira, é secante, né, gente? Era invertido. Eu já cansei de falar isso, mas eu vou continuar falando, porque, né? Vai aqui. Então, esse daqui, a resposta correta, letra E. Perfeito? Mais um exercício. Exercício 7. Federal do Rio Grande do Norte. Então, agora a gente tem essa expressão. Secante de x menos tangente de x, vezes secante de x mais tangente de x. Então, existem duas maneiras de vocês fazerem isso daqui. Primeira coisa que vocês vão reparar é que tem uma... Essa expressão só está envolvendo secante e tangente. Primeira coisa, se eu tenho uma relação envolvendo secante e tangente, eu penso na identidade fundamental, certo? Secante quadrado é tangente ao quadrado mais 1, que era aquela que vem do seno e do cosseno. Então, eu vou pegar essa expressão e eu vou abrir ela. Mas eu não preciso abrir ela multiplicando se você lembrar daquela... Das fatorações, certo? Lembra que a diferença de dois quadrados dá o produto de uma soma por uma diferença. São os mesmos termos aí, B, mas 1 está mais, 1 está menos. É esse caso aqui. Então, eu sei que isso daqui vai ter que necessariamente ser igual ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. E olha só que conveniente. Jogo esse cara aqui para cá, eu tenho que secante ao quadrado de x, menos tangente ao quadrado de x, necessariamente vale 1. Se ele vale 1, a resposta correta é a letra D. Perfeito? Partimos para a próxima. Essa foi muito fácil, né? Mas essa daqui também é, porque veja só, ele dá direto secante ao quadrado de x, menos tangente ao quadrado de x. Por que ele fala para valores de cosseno diferentes de zero? Porque lembra que tangente é seno sobre cosseno. Se eu divido por zero, isso dá uma indeterminação, não pode? Então, por isso que se eu digo que cosseno é diferente de zero, a tangente está sempre bem definida. Então, nesse caso aqui, é importante, mas não vai fazer diferença, porque esse cara aqui, sempre que a gente é definida, vale 1. Então, se vale 1, a resposta correta é a letra B. Ok? Então, agora a gente vai para o último exercício, que é o exercício 3, porque na minha visão, o exercício 9, ele usa conceitos que vocês não viram ainda. Então, eu estou guardando o exercício 9 para mais para frente, quando a gente vê as fórmulas de ângulo duplo. Aliás, esse exercício 3, ele também usa uma fórmula de ângulo duplo. E não é por causa da fórmula de ângulo duplo que ele é diferente, que ele é difícil. Ângulo duplo é duas vezes algum ângulo relacionado com o ângulo normal, sabe? Então, você consegue escrever essas coisas aí para seno, para cosseno, para tangente. Você consegue escrever para todos. Só que a gente não apresentou isso ainda, isso está bem lá para frente. Eu não vou colocar a carroça na frente dos bois aqui. Esse daqui, particularmente, como ele dá a função do enunciado, fica fácil, mas não é tão fácil assim porque a gente tem que descobrir algumas outras coisas. Porque veja que eu tenho 160, eu tenho 100, e eu tenho essa medida aqui que eu não conheço. Chamarei de A. E ele está interessado na altura dessa torre, que eu vou chamar de H. Ok? Então, veja que eu tenho três triângulos aqui. o triângulo formado pelo ângulo X, o ângulo reto, altura H. Então, esse cateto aqui de baixo é 160 mais 100 mais A. Logo, 260 mais A. Tem essa hipotenusa que eu não conheço. E aí, eu vou ter o segundo triângulo, retângulo aqui, que tem o ângulo de 2X. Esse daqui já vai ser mais interessante para a gente. Eu tenho o ângulo de 2X, a mesma altura H, o ângulo reto. Só que o cateto adjacente é 100 mais A, e não 260 mais A. E, por último, eu tenho esse triângulo aqui. Mesmo ângulo reto, mesma altura H, 4X agora, e eu tenho A embaixo. O que acontece? Eu tenho várias coisas desconhecidas e eu tenho essas hipotenusas aqui desconhecidas também, que eu vou chamar de A, B e C. Será que eu consigo descobrir alguma coisa a mais sobre isso? Então, eu vou ser sincera para vocês, que eu fiquei muito tempo batendo nesse exercício. E aí, começou a ficar muito feio, porque eu comecei a só substituir as relações, e eu não estava enxergando uma coisa que não é tão visual assim. Mas eu mandei mensagem aí para a nossa amada professora Yuri, que é a minha veterana, que é bem mais experiente que eu. Falei, me ajuda, amiga. E aí, ela resolveu o exercício em 10 minutos. Eu fiquei, legal! Então, eu vou resolver do jeito que ela resolveu para vocês, que não é imediato, mas é o jeito mais fácil, sabe? Se você perceber. Então, prática, né, gente? Eu também preciso praticar um pouco, aparentemente. Então, vamos lá. Vamos descobrir quem são esses ângulos aqui. e eu vou pintar um de roxo, eu vou pintar outro de rosa, e esse outro de verde, ok? Quem são esses caras aqui? Então, lembre-se que quando eu tenho um triângulo retângulo, tirando o ângulo reto, os dois outros ângulos são complementares, correto? Então, para esse caso aqui, veja aqui. O triângulo, né, não vou colocar aqui na frente porque vai confundir. O ângulo verde vai ser igual a 90 menos 4x, porque ele é o complementar de 4x. O ângulo rosa, eu vou lá e escolho o verde novo, meu Deus, que otário. O ângulo rosa, ele é... Não só o ângulo rosa, correto? Porque eu estou pegando esse triângulozão aqui. Então, é o ângulo rosa mais o ângulo verde. Então, o ângulo rosa mais o ângulo verde. Deixa eu duplicar. Não deu muito certo, então... Ah, não deu sim. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, eu só quero dar aula. Eu acho que é melhor eu fazer uma outra bolinha verde, né? O ângulo rosa mais o ângulo verde. Trabalho de preguiçoso, dá nisso. Mas eu sempre tento fazer pelo jeito preguiçoso. Ângulo rosa mais ângulo verde, 90 menos 2x, que é o ângulo do triângulo aqui. E agora, quando eu olho o triângulozão maior, que é o complementar a x, eu tenho o ângulo rosa mais o ângulo verde, mais o ângulo roxo. Veja o ângulo roxo ali em cima. Vai ser igual a 90 menos x. É um sisteminha de três equações. Vou substituindo para ver se sai alguma coisa. Então, veja aqui. Se eu substituo a primeira na segunda, eu vou ter aqui o ângulo rosa. Esse cara aqui, ele é igual a... Esse ângulo mais o ângulo verde, mais 90 menos 4x, ele é igual a 90 menos 2x. Então, eu corto 90 dos dois lados, sobrou que o ângulo rosa, na verdade, vale, quem diria, senhoras e senhores, se 4 passa positivo para o outro lado, sobra 2x. Então, se esse ângulo rosa vale 2x e esse ângulo também vale 2x, esse triângulo aqui, não reto, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Então, se esse daqui vale 100, esse cara aqui também vale 100. E esse cara ali é o C. Então, sai que C vale 100, porque esse cara aqui vale 2x. Não é bem esse cara aqui. Então, acho que eu não vou botar aqui. É o do outro triângulo. Esse é complicado de desenhar para vocês. Acho que fica confuso, mas me desculpem, vivendo e aprendendo, né? Primeiro, andando aula para aqui, não vai cair na prova, e a gente vai aprendendo como é que vai fazer as coisas. Então, se o ângulo rosa vale 2x e o ângulo verde vale 90 menos 4x, agora eu vou descobrir quanto vale o ângulo roxo. Então, isso daqui 90 menos x, corto 90 dos dois lados. Do lado de cá sobra 2x negativo, passo positivo para esse lado, sai que o ângulo roxo vale x. Mas veja que se o ângulo roxo vale x, esse triângulo aqui também é isósceles, o que implica que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Logo, b também vale, também é conhecido e vale 160. E aí, agora fica legal, porque eu tenho as hipotenusas desses caras e eu tenho que esse ângulo é o dobro desse ângulo aqui. Então, eu consigo relacionar funções trigonométricas desses dois ângulos. Quais? Futuramente, todas. Por enquanto, só o que ele deu aqui, seno de 2α, né? Que é o seno de 2x. Então, se o 2x, na verdade, for 4x, eu tenho que isso daqui é duas vezes o seno da metade de cada ângulo. Então, seno de 2x vezes cosseno de 2x. Esse cara aqui, por esse desenho, vale, veja, 4x está aqui, seno é oposto sobre hipotenusa. Esse cara aqui vale h sobre 100. Por outro lado, esse cara aqui, bom, eu tenho seno de 2x e cosseno de 2x. Poxa, eu consigo escrever esses caras aqui. Eu consigo fazer eles aparecerem. Então, esses caras aqui são seno de 2x oposto sobre adjacente, então, h sobre 160 e cosseno de x, eu falei oposto sobre adjacente, né? Oposto sobre hipotenusa e adjacente sobre hipotenusa. Então, 100 mais a sobre 160. Então, isso daqui deu 2h vezes 100 mais a sobre 160 ao quadrado. Horrível, horrível mesmo, não vou negar. Então, eu tenho que isso daqui é igual a isso daqui. Perceberam? É por isso que eu deixei por último. Imagina eu fazer esse terceiro? Isso daqui assusta qualquer um. Eu espero que eu não tenha acessado vocês, porque daí eu vou me sentir incrível, mas, né? Eu acho que eu fiquei tão perdida nesse exercício, aí eu fiquei... Não parece o exercício que eu faço. Enfim, então, eu tenho o h dos dois lados, eu vou cancelar o h e eu vou multiplicar em x aqui a fração para eliminar a fração. Então, fica 160 ao quadrado é igual a 100 vezes 2 ali, então, vai ficar 200 sem mais a. Então, daqui sai a, correto? Então, eu tenho 160 ao quadrado, sem calculadoras, né? Vamos descobrir quanto é 160 ao quadrado. Então, 160 vezes 160, vocês sabem quando tem um zero no final, aquele truque de mover o zero para a direita, então, o zero cai aqui fora e eu faço a conta de 160 vezes 16. Então, eu tenho zero, deixa eu baixar o zero lá para baixo. 6 vezes zero, 6 vezes 66, sobe 3, 9, 160. Isso daqui deu 256. 25.600. E aí, eu tenho 200 vezes 100, então, eu tenho 25.600 menos, 200.000 vezes 100, boto dois zeros no final, certo? Então, 20.000. Então, isso daqui deu 5.600. Então, eu tenho que isso menos isso deu 5.600. Então, eu tenho que 5.600 é igual a 200A. Posso cancelar os dois zeros, então, 56 dividido por 2, esse da profeta de cabeça vai dar 28. Então, eu sei que A vale 28. Só que se A vale 28, eu quero H, desse triângulo aqui, por Pitágoras sai, Porque ele é um triângulo retângulo. Então, eu sei que 100² é igual a H² mais A², 28². Veja que eu não vou resolver isso por enquanto, porque se eu coloco o H² do lado de cá, eu tenho 100² menos 28². É uma diferença de dois quadrados, eu consigo fatorar isso para não precisar ficar resolvendo esses quadrados tão grandes aqui. Eu prefiro, pelo menos. Então, fica 100 mais 28 e 100 menos 28. Olha aí os avisos. 100 menos 28. Então, isso daqui vai ser igual a 128 vezes 72. Então, aqui eu tenho 16, subiu 1, 2, 2, 4, mais 1, 5, 2, mais 7 vezes 8, 56, sobe 5, 14, 19, sobe 1, 7, 8. Então, 9, eu faço a conta da esquerda para a direita, porque eu, escumou. E é um hábito da vida aqui, que não é muito bom, mas enfim. 9, 9, entre 9.216. Desculpa, gente, eu tenho dificuldade em ler números. 9.216 é algum número ao quadrado, mas eu tenho aqui as alternativas. Certo? E eu sei que tem que terminar em 6. Veja aqui, porque é 9.216. Primeira coisa que eu faço é olhar os últimos números, porque vai ser o quadrado desses últimos números aqui, certo? Não tem como eu multiplicar os dois últimos números zeros e dar 6. Então, esse cara aqui não vai ser. Não tem como 2 vezes, né, quando eu multiplico dois números terminados em 2, vai terminar em 4 e aqui pode ser também. Então, eu tenho 4 vezes 4 vai dar 16, termina em 6, 8 vezes 8, 64, não pode ser. E 6 vezes 6, 36 vai dar certo também. então, tem os dois ao quadrado, eu vou dizer que é A, porque eu já fiz esse exercício, mas uma maneira de ver aqui também é que 9.216 é menor do que 100 ao quadrado, que 100 ao quadrado é 10.000. Correto? Então, tem que ser o cara de cima, né, sem fazer as contas explicitamente, sabe, porque perde tempo. Mas, às vezes, vale a pena, né, você é muito bom em contas e aí sai rápido. Então, esses são os exercícios de hoje, esse último exercício aí, esse último exercício daqui, né, pode ser que eu tenha me embananado um pouco, peço desculpas, porque ele é um exercício meio chato mesmo de descobrir. Façam os exercícios, né, vocês viram que depois de um tempo, tirando esse daqui, que tinha essa sacada de perceber que os triângulos eram isósceles, os outros eram todos mais do mesmo, sabe, sempre uma, um quociente ali de coisas, pra que eu consiga simplificar. Então, eu olho quais as relações trigonométricas que eu tenho, quais eu posso substituir pra ficar com menos funções possíveis e aí simplificar. É basicamente isso. E aí, aprender a somar frações de função, essas coisas assim, mas isso, como sempre, prática. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção e nos vemos aí daqui a algum tempo. Fui.